Bem, o musical Ele Voltará, ele começa com uma música bem pesada, bem forte e eu tenho que te explicar a razão. A história, ela se passa numa república de estudantes e o palco eu vislumbro duas pessoas, bem simples, num quarto de uma república e são dois jovens que compartilham no mesmo quarto, sendo que um deles, o personagem A ele não acredita em Jesus, desculpa, o personagem A é o que salve, crê em Cristo e o personagem B, não crê em Cristo, destrói qualquer argumento e eles se confrontam de uma maneira questionando a veracidade da Bíblia então o personagem B é extremamente forte na sua argumentação e a razão disso é que eu quero que os perdidos que estão na audiência assistindo se conectem com aquele personagem porque a mensagem do Ele Voltará é pra eles, não é pros salvos então eu quero que logo de partida as duas, dois tipos de plateias se dividam quem crê, quem não crê e quem não crê vai se conectar com o personagem B e o personagem A tem a última fala nessa abertura ele apresenta uma argumentação arqueológica muito tremenda que faz parte do nosso cotidiano quem conhece a história e se não conhecer vai ficar conhecendo nessa abertura que se trata do Arco de Tito na Itália se você observou bem o Arco de Tito ele tem no seu lado esquerdo uma menorar sendo carregada pelo exército romano e o Arco de Tito, ele é o que? ele é uma comemoração que foi construída pelo imperador romano na época do ano 70 d.C 72, eu não lembro agora a data exata da destruição de Jerusalém e a construção do Arco mas o fato é os imperadores romanos eles construíam para comemorar as vitórias nas guerras e a vitória, ele era não tinha foto, não tinha Instagram, não tinha Facebook eles esculpiam na pedra e graças a Deus que eles fizeram isso por quê? porque ficou até nós hoje então, aquilo ali é uma escultura uma escultura que comemora a vitória da guerra dos romanos destruindo o templo só que essa é uma profecia que acontece em Daniel capítulo 9 versículo 23 a 27 dá uma lida lá você vai ver que o anjo Gabriel vai até Daniel e entrega uma profecia dizendo que o Messias viria e logo depois da vinda dele ele seria desculpa, ele viria e a cidade seria ele seria cortado e a cidade seria destruída ora, a cidade foi destruída pelo exército romano então, a profecia que Daniel recebeu do anjo que veio da boca do Senhor está materializada nesse arco que está na Itália hoje a poucos metros do Coliseu qualquer um, vai aí, digita aí na internet você vai achar isso é fascinante, né você pensar sobre isso então, o musical ele começa o personagem explicando a veracidade do porquê que a Bíblia é verdade baseada no livro de Daniel nos eventos do livro de Daniel e pelo fato de que hoje você pode ir lá na Itália do lado do Coliseu Romano a poucos metros e você vai ver isso é um fato histórico que comprova a veracidade de algo que saiu da boca de Deus pelo anjo ao profeta na Bíblia e chegou até os nossos dias com isso eu estou dando uma um tapa de luva de pelica na plateia inteira que está conectada com o personagem B é proposital entendeu? porque você tem que trazer argumentos históricos e arqueológicos para comprovar a veracidade das escrituras que está sendo debatida pelos dois personagens então após essa explicação arqueológica e histórica o personagem B se cala ele fala é vamos dormir né vamos dormir apaga-se a luz e os dois dormem e então começa a música e a música ela é forte porque você tem que ir lá ler no capítulo 10 e você vai perceber que Gabriel revela que o anjo Miguel se juntou a ele na batalha contra as protestantes e dominadores do mundo tenebroso que existia na Babilônia porque foram eles que impediram a mensagem de chegar até Daniel por isso demorou 21 dias então o cidadão aqui quando estava com esse problema de começar o musical como é que eu iniciaria tinha que ser uma música uma marcha violenta denotando guerra e tem barulho de metal batendo como se fossem espadas lutando nas regiões celestiais para que aquela mensagem chegasse até o homem e o que é interessante é o seguinte ele personagem A antes deles dormirem acabou ele contou uma história da mensagem que chegaria para Daniel certo agora subentende-se de uma mensagem que saiu da boca de Deus para chegar para esse perdido então é uma luta espiritual é uma batalha espiritual sendo retratada e começa com um riff bem pesado isso é o anjo cantando e vai nessa batida forte até que a música tem uma quebra e essa quebra proposital é para mudar a atmosfera querendo dizer passamos as potestades e estamos chegando e a música ela culmina numa entrada e ela tem uma quebra harmônica uma quebra de ritmo completamente ela sai de um acorde menor entra um acorde maior que conota uma batalha para algo alegre e essa transformação nessa transformação começa a música anjos anjos do céu cantam em alta voz e aí o coralzão está cantando então a chegada da mensagem é evangelho puro então já é uma pancada direto na turma entendeu porque você tem que falar que ele venceu que ele voltará de cara então a letra é muito forte nesse sentido então essa primeira música tem a intenção de estabelecer o perímetro espiritual do musical no ambiente onde ele está sendo entoado quem manda é Deus quem proclama o evangelho naquele momento para aquele perdido que está dormindo lembra que isso é um sonho ele está num sonho são os anjos né e a música termina de uma maneira super poderosa e a transição ela é meio meio tem um macete mas eu vou deixar para o próximo vídeo então convido você a assistir a primeira música do Ele Voltar é assim da fonte diante do trono suave